Seguinte pessoal, a ASUS decidiu do nada lançar o Zenfone 9 aqui no Brasil, então fica aqui nesse vídeo pra saber absolutamente tudo sobre esse celular que tá muito bacana e que é uma evolução muito bem-vinda do Zenfone 8 que eu já testei aqui no canal. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dasta, o canal Disciotec, o seu dicionário da tecnologia, e aqui eu falo sobre celulares te ajudando a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Então já vai se inscrevendo aí embaixo que ajuda bastante e também torne-se um membro apoiador desse canal pra obter vantagens como vídeos exclusivos, GIFs, figurinhas e várias coisas muito bacanas. Além disso, entra lá no nosso grupo do Telegram, o link pra entrar no grupo do Telegram tá aqui na descrição, é de graça pra entrar, e lá a gente troca uma ideia e eu também mando todos os conteúdos aqui do canal. Mas bom pessoal, a ASUS fez um evento ontem de manhã, então terça-feira aí, às 9 horas e 30 minutos da manhã, eles fizeram um evento, o Caminho do Incrível, que é aí uma analogia com o slogan da ASUS, né? O slogan da ASUS é Insert of Incredible, que na tradução aí dos inglês é mais ou menos em busca do incrível, né? Na procura do incrível, enfim. E o evento, basicamente, foi ali revisando toda a trajetória da marca, revisando toda a trajetória da ASUS, até eles chegarem no que eles são hoje no Brasil, como um grande fabricante de placas-mãe, principalmente de notebooks, com toda a linha dos Zenbooks e tal, e também de celulares, passando pelo lançamento de Zenfone 3, Zenfone 3.1, Zenfone 4, 5, 6, 7, 8 e agora Zenfone 9. Bom, eles lançaram nesse evento alguns produtos, dois principais aí, a gente pode destacar, o Zenbook 17 Fold OLED, que é um notebook da ASUS que dobra. Eu sei que todo notebook dobra, mas a diferença desse notebook é que ele literalmente dobra na sua tela, então ele é ali uma mistura entre um tablet muito grande com um notebook que você pode colocar ali, um teclado e tal, é um negócio muito bacana, mas nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre ele, o principal, Zenfone 9, afinal o canal aqui é sobre celulares, e é um celular que realmente, desde quando ele lançou lá fora, eu estou com uma expectativa muito grande para ele chegar aqui no Brasil, e ele chegou com um preço muito competitivo. Bom, vamos lá então pessoal, começando a falar sobre o design do Zenfone 9, né? O Zenfone 9 é um celular muito bonito, ele tem um design todo diferentão, a ASUS tem essa mania de fazer produtos diferentes realmente, e ele tem esse design diferente, é uma mania que eu gosto, porque vocês podem perceber que ele tem ali câmeras gigantescas e tem todas umas assinaturas, assim, umas coisas escritas na tampa traseira do celular, eu acho aquilo ali muito bonito, então é um celular muito bonito mesmo, e que continua com a proposta do Zenfone 8, isso é bem pequeno, então ele tem menos de 15 centímetros de altura, é um celular bastante pequeno, bastante fino, muito leve, e para vocês terem uma ideia, ele tem menos aí de 170 gramas, ele tem 169 gramas, e ele tem também o leitor de digital ali do lado, integrado ao botão de energia, né? O botão power. Enfim, então falando de design, ele é realmente um celular muito bonito, muito bem construído, ele é construído aí numa liga de alumínio, e tem a proteção IP68, que é um ponto muito positivo, a proteção IP68, que garante aí você mergulhar o celular na água até um metro e meio, por não sei quantos minutos, enfim, esse celular sim é a prova d'água, então é uma certificação muito bacana, o IP68, isso é sensacional, ele tem uma construção show de bola. E falando da tela, ele tem aí uma tela OLED de 6.9 polegadas, com resolução Full HD+, e taxa atualização de 120 Hz. Então, falando de tela, pessoal, a ASUS meio que manteve ali o que a gente já tinha no Zenfone 8. Tela OLED muito bonita, é uma tela grande pelo tamanho do celular, né? Então é uma tela de 5.9 polegadas, quase 6 polegadas, para um celular de menos de 15 centímetros, ele é um celular que tem um aproveitamento de tela muito bom, então ele tem pouquíssimas bordas, não é um celular grande, é um celular muito confortável de usar na mão, eu falo isso porque eu usei o Zenfone 8, tem o meu vídeo dele aqui no canal, e assim, ele é um celular pequeno, mas pelo tamanho da tela dele você consegue usar perfeitamente no dia a dia, e ter a sensação de manusear o celular com uma mão só, ou de colocar o celular no bolso e não ficar aquele trambolho, é muito bom. Então, falando de tela, realmente a ASUS manteve o que já estava dando certo, é uma tela OLED, 120 Hz, que traz ali mais fluidez para você que quer jogar, que deixa o sistema com animações mais fluidas e tudo mais, realmente é uma tela muito bacana, ele tem HDR10, certificado DCI-P3, então é uma tela topzona que a ASUS colocou aqui no Zenfone 9. Ah, e aproveitando que a gente está falando de tela e multimídia e tal, ele vem com alto-falante estéreo e também com a tecnologia Hi-Res Audio, então é um alto-falante muito bom, a ASUS também mantém essa tradição aí de colocar alto-falantes espetaculares, seja na linha Zenfone ou na linha ROG, né? Eu usei o Zenfone 8, o alto-falante do Zenfone 8 já era muito bom, o do Zenfone 9 deve ser ainda melhor, mas realmente eles trazem esse foco aí para os alto-falantes, então muito bom também. Agora falando de desempenho, falando de potência, ele traz aí como seu chipset o Snapdragon 8 Plus Gen 1, que é o chipset mais top que a gente tem no momento da Qualcomm, né? A Qualcomm vai lançar agora, dia 15 de novembro, o Snapdragon 8 Gen 2, né? O Snapdragon 8 Gen 2, mas por enquanto o Generation 1, o primeira geração, é o que a gente tem de melhor, então a ASUS colocou já um processador bem parrudo, realmente o melhor que a gente tem na atualidade, que é o Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, um baita processador, que para vocês terem uma ideia, ele tem um núcleo de altíssima potência ali de 3.2 GHz, é um clock muito alto, três núcleos de 2.8 GHz ali, mais intermediários, de um bom desempenho também, e quatro núcleos de 2 GHz de economia de energia, núcleos para eficiência energética, que é realmente quando você estiver fazendo alguma atividade básica ali e tal, você tem esses quatro núcleos de economia de energia. Um dado importante, claro, é que esse celular é compatível também com o 5G, então além de ter um dos processadores mais potentes do mundo, você vai conseguir ter a tecnologia de conectividade também mais atual, que é o 5G, dependendo de onde você mora, isso é um ponto importante, se você morar em alguma grande capital, que nem eu que moro aqui em São Paulo, já tem alguns lugares que estão pegando o 5G até que bem atualmente. Só para vocês terem uma ideia aqui, tá? Esse celular faz mais de um milhão de pontos no AnTuTu, ele faz um milhão e cento e dez pontos no AnTuTu, praticamente é muita potência para rodar o que você quiser num celularzinho pequenininho. Não subestimem o Zenfone 9, tá? Ele é pequeno, parece inofensivo, mas o bicho é brabo. Ele é que nem um pincher, só que ele morde de verdade. Bom, falando aí de bateria, a gente tem 4.300 mAh com um carregamento de até 30 watts. A bateria realmente não é aquela bateria gigantesca de 5.000 mAh, que a gente está acostumado a ver nos tops de linha, mas isso é muito óbvio, né, pessoal? O Zenfone 9 é um celular bem pequenininho, então não dá para a Asus colocar uma bateria gigantesca nesse celular, não tem espaço físico para isso. Provavelmente a bateria não vai ser um grande ponto forte dele, porque ele tem um processador muito potente, um processador que é relativamente bastante gastão, e uma bateria não tão grande. Mas ainda assim, é uma bateria muito boa, 4.300 mAh, está show de bola. E vale mencionar que apresentou uma evolução em relação ao Zenfone 8, que tinha só 4.000 mAh de bateria. Então a Asus ainda conseguiu colocar aí uns 300 mAh a mais de bateria nesse Zenfone 9, muito bacana. E falando de câmera, a Asus aposta aí na sua dupla de sensores traseiros. A gente tem duas câmeras traseiras, uma câmera principal de 50 megapixels, com foco em estabilização óptica de imagem, e um segundo sensor ultrawide aí de 12 megapixels, também bem normal. Além disso, na câmera frontal, a gente tem uma câmera de 12 megapixels para você estar fazendo as suas selfies, que fica ali no buraquinho, no canto superior esquerdo da tela. Bom, falando de câmeras, a Asus promete ter trazido aí muitas melhorias. Claro que como eu ainda não testei o celular, não tenho como falar se a câmera melhorou ou não, mas pelos testes que a gente já está vendo lá da gringa, as câmeras melhoraram bastante sim. Câmera do Zenfone 8 não era lá aquela maravilha, foi um negócio que para quem viu a minha análise do Zenfone 8 aqui, viu que eu reclamei porque em condições de baixa luz, o Zenfone 8 não conseguia tirar fotos muito boas. Então assim, o Zenfone 8 eu falei que em câmera ou ele é 8 ou ele é 80, porque em boas condições de luz ele tira fotos espetaculares. Agora, quando você já está em condições não tão favoráveis assim de luz, as fotos saem deprimentes. Mas o Zenfone 8 também é um baita celular. Mas no final das contas, o que interessa? Quanto que vai custar essa brincadeira toda que eu falei aqui para vocês? Bom, o Zenfone 9 vai ficar disponível a partir de novembro, já na loja online da Asus Brasil, pelo preço de R$ 3,99 na versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Falei para vocês que tem várias versões, tem versões com até 16 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Provavelmente essa versão aqui com 6 e 128 GB é a mais basiquinha. Vai... Meu Deus, o LED ficou maluco aqui de novo. Basicamente, de pontos positivos e negativos aqui no Zenfone 9, a gente tem como ponto positivo o seu desempenho absurdo, a excelente construção, o IP68. E como ponto negativo, a gente tem aí a sua bateria, que realmente não vai durar tanto. Não tinha como a Asus colocar uma bateria melhor aqui nesse celular, porque ele é muito pequeno, então não dá para colocar uma bateria de 5.000 mAh. Não cabe uma bateria de 5.000 mAh, então a bateria realmente é um ponto negativo. E outro ponto negativo é que, por R$ 4.000, ele trazer só duas câmeras traseiras. Sem não, a gente tem outras opções nesse preço aí que trazem mais câmeras, talvez câmeras melhores, para saber isso só testando na prática mesmo. Mas qual que é a minha opinião geral sobre o Zenfone 9 aí então? Bom, o Zenfone 9, sendo muito sincero com vocês, é uma evolução natural do Zenfone 8, muito bem-vinda. Não tem nada de espetacular aqui nesse celular que a gente tenha que destacar que, oh, meu Deus do céu, isso mudou. Mas realmente foram pequenos acréscimos que a Asus fez, acréscimos muito bons. Eles melhoraram a bateria em 300 mAh, prometem ter melhorado as câmeras, espero que sim. E a tela também manteve o que já era, enfim. A Asus basicamente pegou o que estava certo no Zenfone 8, que era um celular muito bom, e manteve no Zenfone 9 e melhorou. Agora, o preço ele ainda precisa cair um pouquinho, o problema é que os Zenfones não costumam cair muito de preço, então o Zenfone 8 também foi lançado na casa dos 4 mil reais e tudo mais, e demorou para o preço dele começar a cair. Por 4 mil reais um Zenfone 9 vale a pena? Olha, só se você fizer muita questão de um celular pequeno realmente, porque é um produto bom, mas ele não entrega nenhum diferencial gigantesco em relação aos seus concorrentes nessa faixa de preço, a não ser o fato dele ser pequenininho e ter um processador excelente, isso é inegável. Mas o negócio é que por 4 mil reais a gente tem aí, por exemplo, o Moto Edge 30 Fusion, que acabou de ser lançado pela Motorola, que ele não traz a proteção IP68, mas ele tem 3 câmeras traseiras, tem uma tela muito maior, uma tela Edge, enfim, tem outras opções para essa faixa de preço também muito interessantes, mas o Zenfone 9, na minha opinião, veio com um preço muito bom, eu estou com muita vontade de ter um, de testar um, porque principalmente eu quero ver se as câmeras melhoraram de vez ou não. O preço até que é interessante, mas realmente algumas coisas nesse Zenfone 9 me deixaram chateado, como, por exemplo, o fato de não ter um evento dedicado para os Zenfones, ele foi lançado ali no meio dos notebooks, meio escondido, pegou todo mundo de surpresa, realmente, isso me deixou bastante chateado, e o fato do preço dos Zenfones não caírem ao longo do preço, o fato deles não se desvalorizarem, é um negócio que complica um pouco, porque, como eu falei para vocês, tem pelo mesmo preço dele hoje o Motorola Edge 30 Fusion, que entrega 256 GB, entrega 3 câmeras, tal, tal e tal, e o preço dele ainda vai cair, o preço do Edge 30 Fusion provavelmente daqui a mais um tempo já vai estar em 3.500 reais, enquanto que o Zenfone 9 não, então, isso é um negócio que complica, ele está custando 4.000 reais e vai continuar por 4.000 reais por um bom tempo. Mas não é um celular ruim não, não é um celular ruim não, ele só tem as suas peculiaridades e um público-alvo muito, mas muito específico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, hein, se gostaram deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante. Bom pessoal, então vou ficando por aqui, se gostaram deixa o like, se inscreve aí embaixo que ajuda muito, torne-se um membro do canal e deixe nos comentários o que vocês acharam do Zenfone 9. Espero que vocês tenham gostado dessa informação que eu trouxe para vocês, vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, like, se inscreve aí e deixa nos comentários o que vocês acharam, pelo amor de Deus, quero saber, estou muito confuso com esse Zenfone 9, ele é bom e ruim ao mesmo tempo.